O futuro chegou, meu querido e minha querida. Nós viemos já falando aqui há algum tempo sobre inteligência artificial, ferramentas maravilhosas que estão sendo disponibilizadas em versões gratuitas e pagas aí na internet, que vão, com certeza, já estão facilitando a vida de muita gente. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma ferramenta de inteligência artificial, que é basicamente isso, tá? Vou resumir aqui pra você. Eu vou fazer o teste aqui, você vai ver com os teus próprios olhos, porque pra acreditar tem que ver com os próprios olhos, acredite nisso. Vou fazer o teste, tá? Mas eu vou te mostrar a ferramenta aqui que é simplesmente isso. Você pega uma foto pequena, que tá embaçada, tá sem nitidez, tá com pouca pixels, tá com pouca pixels, não tem qualidade. Você pega essa foto pequena, de tamanho pequeno, e você bota nessa ferramenta, nesse site que eu vou te mostrar, e você pede pra fazer uma restauração. Ele simplesmente aumenta a resolução daquela foto, trazendo nitidez, tira embaçamento, a imagem fica perfeita. Podemos dizer assim, é uma restauração de fotos através de inteligência artificial. A inteligência artificial faz isso. E aquela imagem que era pequena, tamanho pequeno, você ganha uma imagem grande, com alta resolução. É simplesmente incrível o que essa ferramenta faz, e eu vou te mostrar ela agora. Antes de eu te mostrar a ferramenta, quero falar pra você que através do meu link, você consegue antivírus a caspesca por preço de banana, é pessoal? Licenças aí para um ano, e pagando muito pouco. Entrou pelo meu link, você já consegue aí 49% de desconto. Depois, na hora da compra, você coloca o cupom BPV, que é o nome aqui do canal, tudo maiúsculo, e você vai ganhar mais 30%. Olha que loucura. Então, é a caspesca aí fazendo o melhor para cada um de nós. Não vou falar só você, nós, porque eu também sou usuário do antivírus da caspesca. Então, não perca tempo. Link aí na descrição. E lembrando que a versão premium e a versão plus, a versão plus é intermediária e a premium é mais avançada. Essas duas versões, você ainda ganha gerenciador de senhas gratuito, e você ainda ganha também a VPN ilimitada, também de forma gratuita e incluída no antivírus. Então, não perca tempo. Link na descrição. Mas vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos para o site e vamos ver essa ferramenta em ação. Então, taca aí na tela. Bom, a ferramenta em questão, eu vou deixar o link do site aí na descrição. É a restore photos.io, ou seja, com inteligência artificial. Restaurando fotos antigas usando inteligência artificial para todos. Então, aqui já tem um exemplo aqui na própria tela deles. Está vendo, pessoal? A foto original e a foto restaurada. Olha que maravilha. Ah, Leonardo, mas isso aí já é foto deles montada. Não, vamos fazer usando. A gente vai fazer o teste aqui. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É 100% gratuito. Porém, você tem até 5 fotos para restaurar por dia. Para mais, tem uns planos aqui para você pagar. É a parte paga da ferramenta. Mas, assim, se você vai... Não, poxa, tranquilo. Restaurar 5 fotos por dia é uma quantidade até boa, pessoal. Então, você restaurou 5 hoje, por exemplo. Aí vai fechar para você. Aí amanhã você vai ter direito a restaurar mais 5. E assim sucessivamente. Bem bacana, bem tranquilo de usar. Tá bom? Vamos lá. Vamos voltar para lá. Assim que você clicar em restaurar foto, ele vai pedir para você logar com a sua conta do Google. Aí você loga, tá? Aí tem que estar logado aí. Que é através disso aqui que ele vai contar as suas gerações, né? As suas fotos. Aqui, ó. Você tem 5 gerações restantes hoje. Sua geração se renovará em 5 horas e 30 minutos. Né? Como eu falei para vocês. É mais ou menos um prazo de 24 horas. Então, você fez aí o login com a sua conta, né? Ou cria uma conta, né? Enfim. Aí você vai clicar aqui, ó. Carregar uma imagem. Eu vou pegar uma imagem aqui que eu baixei da internet. Ó. Veja a qualidade da imagem. Olha só, pessoal. Ele fez aqui já. Já fez a restauração. Olha a diferença. A foto original aqui. Essa imagem aqui foi eu que peguei na internet, tá? Baixa a resolução. Essa imagem aqui, o tamanho dela é pequeno. Acho que é 300 e pouco por alguma coisa. E aqui a foto restaurada. Olha, ele trouxe definição. Agora dá para ver aqui todos os detalhes do rosto da atriz. Está vendo? Olha, simplesmente fantástico. Excelente para você pegar aquelas fotos antigas aí de família, né? Aquelas fotos que está... O pessoal está tudo embaçado já. E você fazer a restauração. Aí depois que você fez a restauração, é só você clicar aqui, ó. Baixar foto restaurada. Vamos salvar aqui. Eu vou salvar até do lado da outra, tá? Para você, para a gente ver lá dentro do computador como é que fica. Que de repente a pessoa pode pensar assim, ah, mas é só ir no site. Não, não é só ir no site. Vamos ver a foto lá agora. Ó, aqui eu estou com a foto original. Veja que o tamanho dela é pequeno. Ó, está vendo? É bem pequenininha a foto. E agora eu vou passar para a foto que foi restaurada lá. Ó, ela não só restaurou, como aumentou também o tamanho dessa foto. Mais uma vez para vocês, ó. Foto original e foto restaurada. Ó, só para você ter uma ideia, a foto original, ela está com essas dimensões aqui, ó. 212x238. Isso aqui é muito pouco pixels. Então, por isso que não tinha qualidade. Agora, vou te mostrar a foto restaurada pela ferramenta. Aqui, como eu falei para vocês, ó. Dimensões aqui de alta resolução. 2138x2400. Então, tá aí, pessoal. Comece a usar essa ferramenta. Vou deixar o link aí na descrição. Como vocês viram, sensacional. Eu fiquei, ó, isso é inteligência artificial, pessoal. É o futuro. Eu estou trazendo aqui no canal muita coisa aqui boa sobre inteligência artificial. A inteligência artificial lá do novo Bing, que se você não está usando, utilize. Inclusive, vou deixar até o vídeo aqui na tela, que está aparecendo aí, ó. Sobre o novo Bing com inteligência artificial. Pesquisa é muito melhor do que no Google. Pesquisa normal, tá? Utilize isso aí. Eu estou deixando aí o vídeo aí para você assistir. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço a cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto